Então, se você quer um bom ponto de partida para começar a estudar, antes de você começar a ler livros e ler apostilas, você resolva as 5 últimas provas do seu concurso. Mas professor Rubens, eu não estudei nada, eu não sei nada de nada. E você já quer que eu comece fazendo prova? Exatamente. Isso vai ser muito bom, sabe por quê? Porque à medida que você for fazer essas provas, e à medida que você errar muitas das questões, mesmo porque você está começando, você não tem obrigação nenhuma de acertar questão nenhuma, então à medida que você fizer essas questões, você vai criar na sua cabeça o que eu chamo de viés de confirmação. Você vai perceber, você já vai colocar na sua memória aquelas questões que você errou. Ou talvez você fique até surpreso com algumas questões que você tenha acertado. E na hora que você for estudar efetivamente, você já vai estudar com essas questões apontadas na sua mente, apontadas para a sua memória. Então você chega lá, você faz uma prova e tem uma questão sobre férias do trabalhador. Você errou essa questão sobre férias do trabalhador. Aí você vai estudar aquela matéria sobre férias do trabalhador. Quando você chega lá e fala, puxa vida, naquela prova, na penúltima prova e na antepenúltima prova, eu fiz as cinco últimas provas, né? Então em duas das últimas provas, tinha duas ou três questões sobre férias do trabalhador. Eu errei aquelas questões e agora estou estudando e estou entendendo por que eu errei. Ok? Então, quando você faz as últimas provas, você tem uma espécie de diagnóstico pessoal, ao mesmo tempo que você instala um certo viés de confirmação. Você instala ganchos que vão te ajudar no seu processo de aprendizagem. Porque você vai estudar agora, atento àquilo que você não soube responder nas provas anteriores. Então, trata-se de uma técnica muito poderosa para te ajudar a aprender com mais eficácia. Então faça isso. Comece a sua preparação resolvendo as cinco últimas provas do concurso para o qual você está se preparando. Antes mesmo de começar a estudar nos seus livros e nas suas apostilas. Antes mesmo de começar a estudar nos seus livros e nas suas apostilas.